Agora vamos direto a Parnaíba. Hoje a presidente Dilma assina em Brasília a proposta de criação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. O projeto ainda vai passar por votações no Congresso, mas há uma grande expectativa lá no litoral para a transformação dessa universidade. Quem traz as informações para a gente ao vivo é Darival Júnior. Olá, Darival, bom dia para você. Bom dia, Nádio, bom dia a todos. É uma grande expectativa realmente porque o campus ministro Reis Veloso vai deixar de ser campus para se transformar em universidade. Aqui são mais de 5.200 alunos que cursam aqui os cursos disponíveis pela Universidade Federal do Piauí. A assinatura desse projeto se dará hoje às 9 horas da manhã em Brasília pela presidente Dilma Rousseff. Contará também com as presenças do governador Wellington Dias e do prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, que estão em Brasília para acompanhar a assinatura do documento da criação. Assim como também o deputado federal Paes Landin. Nós vamos conversar agora, Nádio, inclusive, com o coordenador de planejamentos aqui da Universidade Federal. Bom dia, coordenador. Como é que se dará todo esse processo da assinatura desse documento para a criação da Universidade Federal do Delta? Bom dia. Então, bom dia. Estou do Piauí. Hoje será assinado o projeto de lei para a criação da UFD, Universidade Federal do Delta. Após a assinatura desse projeto, a gente crê que esse projeto passará por mais duas comissões e, enfim, ele vai ser encaminhado ao Senado. Agora, coordenador, Parnaíba hoje tem uma população aqui de mais de 5.200 alunos só na Universidade Federal do Piauí. E quais os benefícios que trará para a cidade de Parnaíba com a criação dessa universidade, deixando assim de ser campus? Então, hoje o campus de Parnaíba, ele contempla 5.200 alunos com 12 cursos. Ele já é um dos principais polos da UFIP e os benefícios são muitos. Foi feito todo um levantamento inicial. Esse projeto, ele se iniciou do zero em 2014, por um grupo de aproximadamente entre 10 e 12 professores, que levantaram todos os índices, tanto do Piauí, como do Ceará e como do Maranhão. Então, a UFD, ela vem atender a toda essa região. Por isso o nome, né? Universidade Federal do Delta. Então, os benefícios vão ser em todos os aspectos, desde a parte social, a educação e bem como vai atender a todo esse polo, né? A todo o norte do estado. Muito obrigado aqui ao coordenador de planejamentos da Universidade Federal, Campus Ministro Resviloso. Então, Nádia, como o próprio coordenador Judácio passou com mais de 5.200 alunos, que atendem alunos do Piauí, alunos que vêm aqui do estado vizinho do Ceará, como o Maranhão, como o Parnaíba faz fronteira, uma grande expectativa para essa criação, esse projeto poderá tramitar aí na faixa de 8, 10 meses a um ano, para que o Campus Ministro Resviloso da UFPI, a Universidade Federal do Piauí, se torne na Universidade Federal do Delta. Nádia, nós retornamos. Muito obrigado.